Olá, família! Beleza! Tô aqui, tranquila! Pedindo aquela comidinha Trabalhada aqui no meu comando Comida do seu cu, que cê não faz porra nem Vagabundo, cê só sabe comer Cê fez o que aqui? Calma, teteira! Chega no ano novo Pra fazer exercício Chega o ano novo, dizendo a mesma bosta Não me dá nada Que eu fiz? Polêmica! Fala do cabelo dela Falaram Falaram do meu cabelo tomar no centro do Falaram do cabelo dela Que o cabelo dela não ficou bom Ficou muito bom o cabelo Gostei, pô! Gostei! O pneu do outro lado da rua não me interessa não Eu pintei meu cabelo pra mim Não foi pra ninguém O pneu fez o outro que se foda Ah! É assim, é? É assim, e cê viu eu pintei na porta de ovelha Nessa peste dessa rua Pra perguntar se gostava do meu cabelo Eu mesmo não partindo mais de bater Eu não faço nada pra nada Ninguém eu faço Porque eu gosto eu faço pra mim Eu não faço pros outros Entendeu? Os outros que se foda Não é a puta que pariu se quiser Calma, meu Calma, meu E aí? Vamos salvar pra galera aí Como foi o Natal de vocês? Fui bom o Natal E aí? Que? Como foi o Natal? Gostou? Olha lá o rei das cartas, tá? Normal! O Natal foi normal Foi bom? Foi É mais que agradecer a Deus, né? Por causa do dia de vida Que venha mais Natal Que a gente possa viver muito Olha o Gabigol ali Aquele programa O Brasil Só resenha, pai A Hillary Só um pouco bom A família Que foi, mãe Que foi? Que foi você do outro? Que foi 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 que foi. Que isso? Rapaz, que coisa linda Tá bagulhoso, minha? Aqui, 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 Tony Que eu me filmando aqui, Leite Fala que eu tenho aqui Leite Que as coisinhas lindas, olha É esse, mãe, é de mamãe É as menininhas, né mãe Que coisa mais linda, mamãe É as menininhas de mãe, de mãe Que bom, bom, bom Ah, coisa linda Respeita Bota roupa pra lavar, moleque Anjo, que é isso? Tá faltando